E hoje é um dia muito importante pra mim, e você sabe o quanto eu esperei por isso. E hoje é um dia muito importante para mim, e você sabe o quanto eu esperei por isso, e você sabe o quanto eu esperei por isso. Eu quero que esse dia fique pra sempre na sua memória e no seu coração, que nessa nova fase da sua vida, você continue sendo essa menina de coração puro, determinada e de atitude. E hoje é um dia muito importante para mim, e você sabe o quanto eu esperei por isso, e você sabe o quanto eu esperei por isso, e você sabe o quanto eu esperei por isso. E hoje é um dia muito importante para mim. E hoje é um dia. E aí 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 E aí